Fala pessoal, tudo beleza? Então, eu vou falar agora sobre o game, acabaram de inaugurar o jogo do Mafagafo, essa primeira versão alfa. Roda a vinheta! Então pessoal, eu estou aqui no site do Mafagafo, e para baixar a versão alfa, que acabou de ser lançada, você precisa vir aqui no Instagram, e aí você procura aqui, play.mafagafo.com.html. Você clica aqui, e já entra, já vai carregar o jogo, né? Só que para você poder logar, primeiro você vai ter que, para você entrar no jogo, primeiro você vai ter que criar uma senha de acesso, para depois entrar, e aí validar o acesso na Metamask. Ou seja, você precisa também estar com a Metamask instalada. Vamos aguardar aqui, enquanto não carrega. O pessoal já está enlouquecido aqui, todo mundo testando, enquanto ele não carrega, mostrando aqui a roletinha, quando escolhe as pistas. Aqui o pessoal está botando alguns torneios. Então, beleza. Carregou, você vai clicar aqui em cadastro, e aí você vai colocar o seu nome de usuário, depois o seu e-mail, e a senha, e confirmar a senha. Detalhe nas duas senhas. Você deve ter letras, números e caracteres especiais. É isso. Basicamente é isso. Aí você vai clicar em criar, ele vai mandar um e-mail para você confirmar o código, beleza? E aí você confirma o código, e volta e clica aqui em entrar. Quando você clicar em entrar, está vendo que ele está falando o nome do usuário? Você não vai colocar o nome do usuário, você coloca o seu e-mail. Então deixa eu colocar aqui o meu e-mail, e aí você coloca a senha. A senha, se você colocar caracteres minúsculos e maiúsculos, se você colocar para exibir a senha, ele vai mostrar tudo em maiúsculo. Mas não se preocupe que na hora que você estiver digitando, ele está recebendo os caracteres conforme você colocou, minúsculos e maiúsculos. Então eu vou clicar aqui em entrar, ele vai pedir para autenticar, né, aqui na MetaMask. Você dá sim, e aí espera carregar. Como está todo mundo entrando, está demorando um pouco, logou. Então aqui basicamente o que a gente tem? O ninho ainda está em breve. O inventário você já pode colocar. Para diferenciar dos outros, eu vou colocar um sapato rosa nele aqui. Sapato rosa, e vou colocar também um óculos azul e o boné, esse bonézinho. Beleza, aqui ele mostra já o meu mafagafo, né. E parte do jogo também ainda está em breve. E vou dar, é, loja também está em breve. E vou clicar em jogar. Ele fala, é necessário que enquanto o jogo esteja em execução, a tela precisa estar em primeiro plano. Caso saia da tela do jogo, a sala será desconectada. Entendi. Tem duas opções, a primeira está ativada, a segunda ainda não. Vou dar logar. Como que funciona? Ele vai carregar aqui os 15 plays automaticamente. Eu esqueci de mostrar uma... Vou até sair aqui. Aqui, ó, na direita, você tem o Change Nickname. Ou seja, para você mudar, colocar o seu nick. Seu nickname. Vou colocar o meu aqui, ó. Alfeu. Alfeu. Vou dar Configurar. Confirmar. Ele vai pedir de novo para validar. Vou dar Assinar. E aí sim, eu posso colocar para correr. Ele vai carregar aqui todos os 15. Assim que completar 15, você confirma. Está vendo que aqui em cima está precisando confirmar? Vou confirmar. Confirmei aqui, ó. E ele vai esperar. Deu 15. Quando você confirma, falta confirmar esses três. Confirmou. Aí o jogo inicia automaticamente. Bora esperar um pouquinho só para iniciar. E aí a gente finaliza o vídeo. Como está todo mundo jogando, tentando entrar, né? E também é a versão alfa, como foi falado. Ainda tem muita coisa com os pequenos bugs, né? Que ainda vão ter que ser resolvidos. Faltam dois aqui. Quando completar todo mundo, aí vai aparecer uma contagem aqui de 10 segundos, se eu não me engano. E aí começa o jogo. Falta um. Conectar aqui. O cara está dormindo, por exemplo, na frente do computador. Se você ganhar a corrida... Eu julguei já. Só passei da primeira fase. Na segunda fase não deu certo. Ele travou. Vamos aguardar aqui, ó. Agora, ó. Iniciou. Inicia em tantos segundos. Bora lá. Aí, ó. Beleza. Ele já está sorteando. Aqui, essa ele aqui. E aí o jogo vai começar. Bora ver se eu consigo jogar alguma coisa aqui. Então, beleza. O meu é esse aqui de sapatinho rosa. Só para diferenciar, ó. Correu. Já largou na frente. Bora para... Na frente não. Atrás. Bora para lá. Tem uma maneira de escorregar, mas eu não sei ainda. Está vendo que aqueles ali já estão escorregando? Eu não sei como escorrega. Como eu estou controlando pelo mouse e pelo teclado, quer dizer, não estou controlando pelo mouse. Eu não consigo fazer. Deve ser alguma... Vamos testar aqui alguma tecla. E aí é isso. Beleza, então, pessoal. Qualquer dúvida é só me chamar aí. Deixo nos comentários. E até mais. Beleza. Só mas... ... ... ... ... Obrigado.